Música Alô galera, aqui é a Janaína. Vai começar agora o programa do Carlinhos Pinheiro aqui no Canal da NET. Vem comigo! Música Alô galera, novamente aqui no Canal 16, a TV da Cidade. A TV 100% São José do Rio Preto, Canal 16, TV da Cidade, onde as coisas acontecem, só aqui no Canal 16. Hoje você confere o Baile da Escolha da Rainha do Rio Preto Rodeixou, que acontece na semana que vem, de 6 a 10 de abril. Você vai acompanhar só aqui no Canal 16 com o Carlinhos Pinheiro. Aliás, esse evento que aconteceu no Vila Conte, o Baile da Escolha da Rainha, eu fui convidado e fui júri, né? Dessa festa gostosa que reuniu só gente bonita. E você confere aqui no Canal 16 com o Carlinhos Pinheiro o Baile da Escolha da Rainha do Rio Preto Rodeixou no Vila Conte. Depois, você confere aí também um vídeo do Touro Máquina Quente, Touro Duro, o Touro Agressivo, considerado o boi que lembra muito o Touro Bandido, Touro Agressivo da Companhia Polo Emílio. Esse boi lembra muito o Touro Bandido, um boi que pula rodando, pula de bico, máquina quente e o Touro Agressivo é uma das sensações aí do rodeio no Brasil. Nos principais rodeios, o Touro Agressivo da Companhia Polo Emílio, que é um vídeo aí de um minuto, fica atento que você vai gostar. Revista Country Fever já circulando em Rio Preto e região, algumas partes do Brasil que vai através do correio, né? A capa Maurício Marta enfeitando na edição de março. Você quer ler a revista Country Fever de Cabo Arrado pela internet? Tá na sua tela, é só você acessar o www.revistacautryfever.com.br. E a Rádio Independência, são 12 anos, você já sabe também, é o Sabadão Terro Day, a apresentação nossa das 4h às 7h. Nós estamos lá fazendo barulho na primeira da cidade Terro Day, a apresentação do Carlinhos Pinheiros. Tem o Zéu de gravação aqui também com o Carlinhos Pinheiros. Tudo isso aqui no Canal 16, TV da Cidade, a TV 100% do Pritico da Cidade. Hoje no Baile da Escura da Rainha aqui no Vila Contes, uma festa que hoje o Rio Preto vai conhecer a rainha, a minha simpatia, a princesa, a madrinha do rodeio. Nada mais do que a Adriana do Vale, o Vaquinha, você pode acompanhar, nós tivemos na final do Barretão 2010, a final do Barretão. Rodeio em todos, narração do Adriano do Vale, que é a de Barretos. E o Vurpa, revelação como comentarista no rodeio brasileiro. Aliás, aqui tem sangue de Vardemar, sangue de Asa Branca, sobrinho do Asa Branco, Vulpine, que também tem participado dos principais rodeios como comentarista. Secretaria também do Isdar Ribeiro, professor Isdar Ribeiro, aqui é aluno do Isdar Ribeiro. Deixa eu conversar primeiramente com o Adriano Vale nesta noite aqui, Adriano. Você também, considerado pela mídia, como sendo um dos maiores, talvez, locutores de rodeio do Brasil, média de mais de 80 festas por ano. Vamos comentar aqui sobre o Baile da Escura da Rainha do Rio Preto, rodeio show de 6 a 10 do mês de abril. Boa noite, irmão. Boa noite, Carlinhos. Satisfação estar falando com você, com o seu programa. Estou acompanhando a sua revista, que está chegando em casa. É boa a sua distribuição, viu? Chega todo mês. Obrigado, Adriano. E de graça, melhor ainda. Uma revista de graça, ela é gratuita e direcionada, né? É isso aí. Vai para a galera certa, você é um deles e é gratuita também. Vou sempre acompanhando. Estamos aqui na Escura do Baile da Rainha, esse rodeio que vai ser sensacional, como diz o Tarcísio Pereira, a coqueluche. Coqueluche. Do rodeio brasileiro. E nós estamos aqui, prestigiando o Star, o Sidney aí, que está fazendo essa festa maravilhosa. Uma festa que vai ser coberta. A estrutura, o povo vai assustar. Vai falar no rodeio? Na quarta-feira nós estaremos aqui, que na quinta e domingo nós temos outro compromisso. Na quarta-feira o Adriano do Vale está no Rio Preto, rodeio show, esse rodeio maravilhoso. Com o Sr. Ribeiro, com o Vulpine, com você aí, com toda a galera aqui do Rio Pretão. Vulpine! Satisfação por santo, cowboy! Parabéns pelo seu trabalho. Aliás, eu estive acompanhando o seu trabalho entalhado, no ano passado, e você também está superando aí os grandes comentários. Parabéns e sucesso por ser boa noite. Ó, rapaz, vindo de ser, Carlinhão, elogio. Está aqui um dos baluais do rodeio. Você falou que os da Ribeiro, Vardemar, Zabranca, mas está aqui nosso amigo Carlinhão Pinheiro, que eu tenho orgulho de pequenininho ali vir puxar a carça, a botina. E esse menino cresceu e graças a Deus cresci dentro do rodeio e para provar aí para todo mundo de casa que é realmente uma família, né? Formando gerações. Então dá uma chamada, vai lá, Adriano, vale aqui no canal do ZZ. Segura, vai lá, irmão. Tem touro rodando, cowboy sapateando, no Rio Preto o bicho vai pegando. De 6 a 10 de abril, Rio Preto rodeia o chão, a maior infraestrutura do Brasil. Está aqui em Rio Preto, nós esperamos por você. O grande Cris está segurando a revista Country Fever, nosso... A revista desse mês. Desse mês, trazendo a grande edição do evento Rodeio Show. Cris, é um prazer recebê-lo aqui, você sabe disso. Você que é uma pessoa da noite, de grandes eventos, oportunidades para os rio pretenses curtirem uma noite gostosa, sadia, saudável. Falando um pouco, deixa eu ver aqui... Vila da Viola. Da Vila da Viola, porque ele é Vila da Violada, tudo a mesma coisa. Mas é um grande evento que vai acontecer em São José do Rio Preto, nesse local, aqui no Vila Conte, onde é um lugar muito bonito, bucólico, sofisticado e aconchegante. É isso aí. O Vila da Viola é um evento que trazia uma tendência nova para o Rio Preto, né? A gente vai trazer atrações como o sertanejo raiz de Jade Jadson. Vamos trazer aí um menino que está vindo apadrinhado por várias celebridades do meio sertanejo, João Bosque Vinícius. Nossa, que legal, João Bosque Vinícius. Michal Teló e o próprio Luan Santana, Bruninho Davi, que vem com sucesso aí, que vai estourar nas rádios da Zona Sul. É uma festa que... Cantores globais, né? Desculpa te cortar. É, cantores globais. A maioria é todo som livre. Uma festa que vai se englobar num estilo open bar, numa área open bar VIP, e um camarote, um espaço prime, de uísque, vodka, refrigerante e água, buffet completo, e com ingressos limitados aí para 2.500 pessoas na véspera de feriado da Páscoa, no dia 20 de abril. 20 de abril, porque dia 21 já é Tiradentes, né? A Forca. Que legal. Então está feito o convite. Violada, com grande canção, está todo mundo convidado. Um abraço. Vila da Viola é na Country Fever, do Carlinho Pinheiro. E vai estar saindo na capa, se Deus quiser. Isso aí, no dia 20 de abril. É isso aí, galera. Meu amigo Jorge Menezes, falar de você é complicado. Dispensa comentário. Obrigado, cara. Queria aproveitar e te parabenizar pela essa iniciativa do prefeito municipal, doutor Valdomiro Lopes. Você é um cara querido, foi um grande gestor como vereador, e agora secretário da Agricultura de São José do Rio Preto. Jorginho, a resposta é grande, mas você dá conta. Rio Preto é o foco no sertanejo, na pecuária, no rodeio, no country. Prazer falar com você, boa noite. Eu que tenho o maior prazer de falar com você e a todos os seus ouvintes. Eu fico, assim, muito satisfeito de cada dia estar com uma nova situação para administrar. Você sabe que a Secretaria da Agricultura tem grandes eventos. Esse ano nós temos 50 anos da exposição, que será feita uma grade de shows muito boa, e nós estamos aí tentando acertar com algumas pessoas que fazem a grade, como a Everest, como outras que podem vir nos ajudar. Sobre os leisões de gado e as argolas, isso aí nós temos o Gil Fontes, que também está nos ajudando muito, uma pessoa muito aí, com os amigos, as pessoas procuram ele para esse tipo de festa, da exposição. E durante o ano agora nós temos vários shows, todos os shows que Rio Preto merece, tendo a sua presença, a presença desses grandes empresários, que vêm a São José do Rio Preto fazer esses grandes shows. Eu estou colocando a minha administração a partir de agora, desde o dia 1º de março. Mas posso te falar para você que nós vamos fazer o melhor. Nós temos um grupo bom para trabalhar e estou lá para isso, para oferecer à população de São José do Rio Preto uma grande administração. Parabéns, Jorge Menezes, secretário da Agricultura, irmão. Parabéns, Jorgeão. Valeu. Obrigado a você, tá, Carlinhos? Você é uma pessoa muito especial. Obrigado, Jorge. Nós somos. Venha para Lumiere, a sua concessionária Citroën para Rio Preto, Bauru, Prudente e Marília. A completa linha Citroën, acessórios originais e os melhores serviços que garantem vida longa para o seu carro, você encontra aqui, na Lumiere Citroën. O que é gostoso? A gente come de prato cheio. E para ficar gostoso, tem que ter tempero. Para esse tempero ser o melhor, tem que ter tradição. E para deixar o meu dia a dia mais gostoso, tem que ter Ciamar. Ciamar é mais gostoso. Revista Country Fever Informação Únial do Tempo Galeria Country Atrás dos Bretes Receitas Caipiras Agenda E muito mais Country Fever Uma revista para todos E para os amantes do rodeio Oportunidade única Em Ibirá Condomínio Morada Paraíso das Águas A 20 minutos de Rio Preto Sua casa própria A partir de 100 metros quadrados Em terreno a partir de 300 metros quadrados Com toda infraestrutura Um paraíso para seu lazer e segurança Os dois primeiros compradores ganharão Um spa de cortesia Vendas pelos telefones Dezessete Três, dois, onze Quatro, oito, oito, oito Ou nove, um, cinco, sete Nove, 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 zero, quatro Residencial Morada Paraíso das Águas Lugar para se dizer bem O paraíso é aqui Noroeste Auto Peças Há 20 anos Distribuindo peças Para carretas Ônibus E caminhões Das melhores fábricas Do mercado Com lojas Em São José do Rio Preto E Campo Grande A Noroeste Auto Peças Atende toda a região Sudeste e Centro-Oeste Com qualidade e rapidez Rapidez Venha você também Para Noroeste Auto Peças Noroeste Auto Peças Lojas em São José do Rio Preto E Campo Grande Noroeste Auto Peças Atenção, atenção Promoção arrasadora Óticas Diniz Não perca esta oportunidade Durante toda esta semana Seu óculos velho Vale 50 reais de desconto Na compra de um óculos novo Isso mesmo Seu óculos velho Vale 50 reais de desconto Nas compras de um óculos novo Visite seu oftalmologista Traga sua receita e aproveite Óticas Diniz O melhor atendimento E o crediário mais fácil do Brasil Corra! Esta promoção é por tempo limitado Óticas Diniz A maior rede de óticas do Brasil Isna Ribeiro Bom, o baile da Escola da Rainha A gente tentou fazer um negócio mais sério Não estou desmerecendo as outras cidades Várias cidades tem maneiras de eleger a rainha Vendendo permanente Arrecadando dinheiro E isso é que é legal E a gente não queria ferir isso Então nós fizemos uma seleção de 30 meninas E nós esperamos que a eleita Ela possa dar sequência Seguência numa carreira vitoriosa Sei lá, de repente pinta alguma coisa de TV pra ela Por isso que a gente está fazendo um negócio Igual as montarias Tem que sentar no lombo pra valer mesmo Senão não conta ponto Sucesso, vamos estar juntos lá É nóis, vambora Prefeito Valdomiro, sempre elegante, né? Hoje veio conferir O baile da Escola da Rainha Do Rio Preto Rodechou Nós tivemos uma outra ocasião aqui Que foi o lançamento, né Valdomiro? Foi o lançamento Foi show Foi gostoso Foi bonito Realmente o Rio Preto compareceu em março Os convidados A imprensa E hoje o baile da Escola da Rainha Você como prefeito Como autoridade máxima da cidade Realmente Vem prestigiar e trazer também Seu apoio Não só pro baile Mas pro rodeio também Que vem de 6 a 10 É um rodeio diferente, né prefeito? Arena coberta E o Rio Preto nunca Nunca obteve isso, né? Sabemos que o Rio Preto Comporta dois rodeios Tanto do Cílio Como do Paulo Emílio Que é um rodeio também enorme De foco nacional Mas hoje aqui É o Rio Preto Rodechou O Baile da Escola da Rainha Você como prefeito Quer que você Ficasse à vontade E comentasse um pouquinho Nessa noite Boa noite Olha, eu não podia faltar Nessa festa De jeito nenhum A Everest Foi um grande sucesso E esse ano Eu acho que Vai ultrapassar Todos os limites Tá certo? Por conta aí Da mega estrutura Que tá trazendo E dos mega shows Dois grandes shows Por dia Uma coisa fantástica Muito bem Obrigado Um abraço Gente O mercado está carente De profissionais capacitados Para atuar em diversas áreas E tomar importantes decisões Visando atender esta demanda A UNIRP está com as matrículas Abertas de 48 cursos De pós-graduação A serem oferecidos A partir de março Os cursos são ministrados Por professores Mestres ou doutores Formados por renomadas Instituições do país Que certamente darão A sua carreira O impulso Para atender As necessidades do mercado Faça a pós-graduação Na UNIRP A decisão é sua Matrículas abertas 0800-1215-00 Páscoa especial Nesta quinta e sexta Tomate e salada Quilo 89 centavos Batata palito Congelada Perdigão 1,89 Melão amarelo Quilo 1,49 E tem também Um fim de semana Açúcar refinado Guarani 1,49 Feijão carioca Terra nova 2 quilos 4,19 Nescau lata 2,99 Cerveja antártica Subzero Lata 98 centavos Páscoa e Laranjão É pra lá de bom Beba com moderação Você está precisando comprar, trocar ou financiar seu carro? Então, dê uma passadinha no Renato Veículos Maior variedade de carros da cidade Seminovos com taxas de veículos zero quilômetro Veículos 100% financiados e em até 60 vezes sem entrada Renato Veículos Rua Bernardino de Campos 2.121 A Seno Telefone 173202-1940 Em Rio Preto Mirassol Rodeio de Campeões Apresenta Vera versus Campeão A melhor seleção do Rodeio Brasileiro e os melhores shows da atualidade Em Mirassol 30 de março Noite Nativa Com Michel Peló 31 de março Fernando e Sorocaba 1 de abril João Carreiro e Capataz 2 de abril João Bosco e Inícios Cristal A cerveja oficial no Rodeio Farmácia Droga Nova 2 Tranquilidade e segurança para você e sua família Medicamentos com até 70% de economia Perfumaria em geral Anticoncepcionais e medicamentos de uso contínuo com descontos especiais Farmácia Droga Nova 2 da Rede Multidrogas Na Avenida Mirassolândia 3090 Solo Sagrado em São José do Rio Preto, São Paulo Disque Entregas 17-3217-6169 Aceitamos todos os cartões de crédito Convênio com a empresa And you know our motto of the night Long live cowboys Long live cowboys Long live cowboys Pizzarias e Cantinas Guimarães Além do melhor rodízio de pizzas Temos os melhores e mais completo buffet de massas Frios e saladas de Rio Preto e região Comemore o seu aniversário nas pizzarias e cantinas Guimarães Aniversariante mais convidados? Grátis o rodízio do aniversariante Peça seu cartão fidelidade e participe das nossas promoções Pizzarias e cantinas Guimarães Fazendo a diferença no seu paladar Mais uma vez aqui no pé do leito Sidney Esse homem aqui tem café no bolo Um dos maiores empresários de shows E agora entrando no rodeio do Brasil Sidney Tivemos aí Semana passada Na Rádio Dependência FM Você realmente falou Focou realmente Que Rio Preto vai receber o que é de bom O que é de melhor Arena coberta Os cowboys americanos Canadenses Mexicano Australiano Os brasileiros Prova dos três tambores Rodeio em turro Rodeio em cavalo Cara Você está trazendo o que é de bom O que é de melhor Parabéns Boa noite Boa noite Carlinhos Boa noite a todos os telespectadores Essa é a ideia né Carlinhos A ideia Como a gente vem pregando Vem informando sempre a população É evoluir o entretenimento É evoluir o rodeio Acompanhando aí a evolução De tudo no Brasil Então estamos trazendo algumas ideias de fora Estamos ganhando experiências De alguns rodeios Que a gente já vem vivendo Vem passando Vem visitando Então estamos apenas melhorando Para você aí de casa Que vai estar vindo para cá Pode trazer sua família Vem participar dessa super festa O maior espetáculo coberto do Brasil E um dos maiores do mundo Hoje é o baile da escura da rainha Hoje o Rio Preto vai conhecer A rainha, princesa, minha simpatia São três candidatas São quatro meninas ou Sidney? Não, não Hoje já vem de uma pré-seleção de 100 Que caiu para 40 Hoje nós temos 15 meninas São 15 meninas Sim Mas hoje o Rio Preto vai conhecer A rainha A rainha, a primeira princesa E a segunda princesa São três meninas São três meninas São belíssimas Qualquer uma das 15 que sair daqui Vai estar representando o Rio Preto Rodeio Show Mas muito bem Vai estar sendo muito bem representada Porque são belíssimas Vocês vão acompanhar Você vai conferir no Rodeio Toda a cobertura aqui do Carlinhos Pinheiro Revista Country Fever Canal 16 A Rádio Epenessa Focando as cinco noitadas Da segunda edição do Rio Preto Rodeio Show No qual a Country Fever também Tem aí a nossa parceria Com certeza A revista vem nos acompanhando Desde a primeira edição A Country Fever está conosco E que se Deus quiser Uma parceria aí Que teve início e não tem fim Um abraço, hein, gentil Sucesso Até mais Obrigado, obrigado Isso, Fernando e Marcelino Uma emoção Eu como júri Vi você Estava emocionado no palco E uma emoção muito grande Da sua parte Você estava com uma torcida forte aí também Você vai representar Durante quatro noites A Arena do Rodeio Arena Coberta Rio Preto Rodeio Show Uma emoção Que vai marcar na sua vida Como mulher Jamais vai apagar isso da sua vida Parabéns Rainha do Rio Preto Rodeio Show 2011 Obrigada, obrigada, gente Quero agradecer a todos vocês Jurados que estavam lá Foi uma honra É uma honra Para mim estar aqui Sendo rainha A gente lutou As meninas também A gente lutou Para eu estar aqui E eu quero agradecer a todos É isso Beijo Beijo Querendo comprar ou vender seu veículo Então venha para a Kifuricolar Veículos Total qualidade e segurança A única empresa com duas lojas Com financiamento de até 100% E com as melhores taxas de juros da cidade Loja 1 Avenida Filadelfo Goveia Neto 2477 Jadimona E loja 2 da mesma avenida 2244 Fones 4009-4300-4009-5600 Kifuricolar Veículos em Rio Preto Mil quilos de muita força De pura agilidade E sem nenhuma dificuldade Ele é Agressivo O animal revelação do roteiro em touros do Brasil Um verdadeiro nocauteador de cowboys Agressivo é um animal de movimentos rápidos e pulso e feitos Uma fera desta vida Agressivo Mais um grande nome Da companhia Paulo Emílio Vai encarar Outra que pula essa segunda espetacular é Nossa Senhora E o sistema é bruto nesta terça e quarta É chique no último Essa quinta e sexta verde E tem também o fim de semana E as ofertas do mais você Três coisas que meu coração palpita Dinheiro, oferta no laranjão E mulher bonita Tchê 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 Na Rally Motors as novidades chegam primeiro E essa é a grande chance de você sair com a nova L200 Triton Flex 2012 Sem entrada É isso mesmo Sem entrada e 48 parcelas de R$ 1.660 Kit multimídia com GPS, DVD e Bluetooth Motor nas versões diesel e flex L200 Triton Flex modelo 2012 Sem entrada e 48 parcelas de R$ 1.660 L200 Triton 2012 A Rally Motors E o preço para essa tuba e três da Goas O mercado está carente de profissionais capacitados Para atuar em diversas áreas e tomar importantes decisões Visando atender esta demanda A Unirp está com as matrículas abertas De 48 cursos de pós-graduação A serem oferecidos a partir de março Os cursos são ministrados por professores Mestres ou doutores formados por renomadas instituições do país Que certamente darão a sua carreira O impulso para atender as necessidades do mercado Faça a pós-graduação na Unirp A decisão é sua Matrículas abertas 0800-1215-00 Está chegando o segundo Ronde e o João Rio Preto contra o Mundo Semifinal do Milionário Top Thinker Dia 6, Marcos Ibellucci e Milionário José Rico Dia 7, Munhoz e Mariano e Maria Cecília e Rodoteco Dia 8, Guilherme Santiago e Zé Henrique e Gabriel Dia 9, Bruno e Marrone e Gustavo Lima E dia 10, especial Everest Folia com Asa de Águia e Jorge e Matheus Rio Preto, Rode e o Show Anda, nome forte na agricultura Para o pecuarista, ampla linha de medicamentos e vacinas para o seu rebanho Para o agricultor, completa linha de ferragens Arames, caixas de água, triturador, cortadores de gramas, roçadeiras, filtros e lubrificantes Suplementos minerais, suplementos minerais e adubos Pulverizadores manuais e máquinas de alta pressão Fale com o gerente Ronaldo Que a entrega é rápida em toda a região sem custo Avenida Arthur Nonato, 1735 Santa Catarina Telefone 32017474 Anda, nome forte na agricultura Para o pecuarista, ampla linha de medicamentos e vacinas para o seu rebanho Para o agricultor, completa linha de ferragens Arames, caixas de água, triturador, cortadores de gramas, roçadeiras, filtros e lubrificantes Suplementos minerais e adubos Pulverizadores manuais e máquinas de alta pressão Fale com o gerente Ronaldo Que a entrega é rápida em toda a região sem custo Avenida Arthur Nonato, 1735 Santa Catarina Telefone 32017474 Já está segurando a... Podemos agora? Vamos lá, 1, 2, 3 Do canal de Rio Preto Canal de São José do Mão Portado 3, 2, 1 Maria Mel... Maria Melimus Também participou do Júri comigo aqui agora há pouquinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.